Por 13 anos, eu estava ensinando não a doutrina dos apóstolos, a doutrina do homem, do homem. Porque igreja, hoje a minha missão é mostrar as pessoas, tirar você, meu amado irmão, do engano, tirar você da mentira e você ir para o céu. Porque pastores aqui, demais ouvintes, os papas, eles vão pagar um preço diante de Deus, porque tiraram doutrina dos apóstolos e colocaram a dele. Então irmão, eu paro, eu caminhar na contramão da palavra de Deus. E você caminhar na contramão, o que acontece? Acidez, não é uma acidez? Alguém é quebrado, alguém morre, assim na nossa vida espiritual. Se nós estivéssemos na contramão da palavra de Deus, nós vamos ser aleijados, nós vamos morrer, né? Nós vamos, alguma coisa vai acontecer de ruim, porque nós estamos na contramão. Olhando para o mundo espiritual, né? Então caminhar na contramão do evangelho, você está caminhando para a morte. Caminhando para a morte. Então igreja, quando Jesus ensina em João 519, examina as escrituras, veio o Papa no Conselho de Toledo e riscou essa palavra aqui, irmão. Porque ele disse assim, eu proíbo do povo ler Bíblia. Jesus mandou ler e o Papa proíbe. O que é que está certo? É Jesus ou é o Papa? Hein? Jesus. Vamos obedecer a Jesus ou o Papa? A Jesus. O Papa é qualquer um de nós aqui, irmão. É um ser humano, falho, né? Falho. Então ele disse, né? Eu proíbo do povo ler Bíblia. Ele disse, olha o que ele disse, a Bíblia é um veneno na mão do povo. Na década de 50, o estado do Pará, uma cidade de Andragança, com a segunda cidade de Daniel Bé e Gunnar Vídeo, foi evangelizado. Naquela cidade, ele disse, muita Bíblia na casa dos católicos, passar a distribuição em Bíblia, o bispo da cidade, Madon Liseu, e mandava a equipe recolher todas as Bíblias da casa dos católicos, pra quê? Trazia na praça central da cidade, jogava gasolina e tocava fogo. Foi queimado muitas Bíblias no Pará. Muitas Bíblias. E aí, os fogueiros, até as fotos, né? Um monte de Bíblias sempre queimadas. Imagina um negócio desse, né? Que absurdo, né? Porque ia ofender a fé do católico, a Bíblia. Ia ofender, né? E esse Bíblia vai ser canonizado em Santa Córnia, pelo Vaticano, não sei por Jesus, né? Um homem que queimou muitas Bíblias no estado do Pará. Então, a igreja, e essa proibição veio até os anos 70, 70 pra cá que foi liberada a Bíblia do católico. E as estatísticas, nós estamos quase chegando a 50%, né? Imagina, estou com o dia da Bíblia do Píblio, tem de mim que entra com o machinho do pé. Quantas pessoas hoje estavam salvas, não é isso? Então, veja o caminhado a contramão que eu quero mostrar pra vocês. Que Jesus nos mostra a obedecer a doutrina dos apóstolos. Nós do homem, né? Com todo respeito, você pegou pro católico. Você crê em Jesus, e se eu crê em Jesus de Nazaré, é o meu salvador. Mas só, irmão, que na hora do perigo, o católico, então, ele esquece Jesus. A doutrina dos olhos, quem é que cura, não é, Jesus? Quem é? Quem é que sabe aí? Santa Luzia. Jesus põe descanteio. A mulher tá grave, esquece de Jesus, promessa, nós só não vamos parto, não é assim? Lá do reino do dente, Santa Polônia. Jesus tá de lá. Tá endividado, Santa Divide. Ô, Santa, pra ter derrota. E os solteiros encalhados, quem é que clama? Até os dentes faz problema, Santa Polônia. Pega o jeito de casa, quem é que é? São Luguin. Ninguém clama por Jesus, porque ele não conhece a palavra. Agora, eu falei assim antes. Era assim? Quem é que fez promessa no passado? Por que não faz mais? Conheceu a verdade, e a verdade. Ele fez tudo. Ele não é Deus. Ele não é Deus. Então, o que a vida nos ensina, irmão, é seguir Jesus, Jesus, Jesus. Paul diz, o meu alvo é Jesus. Então, eu padre, eu ensinava as pessoas a caminhar ao contrário da Bíblia. O Papa tirou a doutrina, né, dos apóstolos, colocou a dele, ontem eles chamaram o quê? Pugatório. Tem pugatório aqui? Tem ainda pelas águas? Ai, com as pedras. Ai, com as pedras. Fica a pedra no final, né? Não tem pugatório aqui? Olha os cachorros na rua, né? E o que é o pugatório? O que eu estudei, é um lugar que tem no espaço, um lugar de purificação. O pugatório morre, não vai nem para o céu, nem vai para o inferno. E vai se purificar o pugatório até... Ah, não tem uma vida de santidade aqui, muito mais pela minha cama, mas purificar, eu vi um padre dizer esse dia que o pugatório é o cerado, né? Até se não ficar limpo, né? Então, irmão, o pugatório não existe. É a maior mentira que a igreja católica prega até hoje. E disse o papo João Paulo II que todo sábado, Nossa Senhora vai no pugatório consolar os pugantes. É duas mentiras numa só. Nem o pugatório existe, nem Maria sai da látada. A Bíblia nos ensina a saber. Então, foi que era o pugatório há mil quinhentos, sessenta anos depois de vir, não conseguiu treino. Até essa data não tinha pugatório. E o problema de ação? Vinha ele passar a capela? Não tinha pugatório. Aí o Papa disse, os padres pregam o pugatório com verdade absoluta. Por isso que não pregaram o evangelho. Porque o pugatório dá dinheiro, né? Quanto mais larga o pugatório, mais dinheiro do cofre, a bolsa do padre. Porque toda a missa tem que pagar. Dá uma levada. Então, igreja, eu quero mostrar a vocês isso aqui, analisar comigo, né? Criar as missas comunitárias. O que é a missa comunitária? Você pode rodo no papel para o padre da missa. Não dá cinco, dá dez, dá vinte, dá cinquenta, né? E as missas particulares, chamada missa gorda, né? O que é a missa gorda? Chegou um empresário, eu quero missa só, eu falo assim, pode cobrar, olha, nós cobramos lá em cima. O cara faz, não tem espiritualidade. Quando foi criado na Europa, o Papa disse, se alguém chegar na casa do padre, padre, meu pai, minha mãe, morreu, eu parei, está sofrendo o pugatório. Como eu faço, passear de lá, mais rápido possível? Está lá no documento, o Papa disse, se você me der mil reais, seu parei fica o brilho pugatório. Se é dois, em 15 dias, se eu aumentar a quantia, isso aí é ótimo. Não tem nada a ver com espiritualidade. Tudo é questão financeira. Olha que Martinho Lutero bateu muito forte no ministro da Vene do Gênesis. Um empresário, que disse uma boa quantia, a vasilha de Pedro, recebeu uma carta lá pelo Papa, um pedacinho do céu não era garantido para ele. Mas vamos para o fim. Provérbio 28, 13. É aquele que confessa e deixa o pecado, e esse tem a salvação. Não é quem tem dinheiro, é quem abandona o pecado. É isso. Então, a contramão, eu estava indo, levando as pessoas comigo, eu vi tanto hora. Ia caminhando as pessoas comigo. Então, irmão, eu era o quê? Um mentiroso. Dizendo que é o lugar que não tem, não era não. E ganha dinheiro mentindo. Por isso, cheio sem parte. E nem o mentiroso vai para o céu. Outro versículo conhecido da Bíblia, Marcos XVI, aquele que quer o paisado será batido para que é? Repetimento de pecado. Essa criança que está brincando, será uma mentada, sabe o que é pecado, sabe. Mas eu aprendi, irmão, eu ensinei que uma criança, quando ela nasce, ela traz a mancha do pecado dos pais. Só o batido apaga essa mancha. Porque se ela morrer pagando, ela também não vai para o céu. O Papa foi um lugar chamado limbo, para as crianças pagando. no lugar de escuridão. É o Pucatói e o Pucatói que inventaram. Mas disse o Evangelho, vende as minhas criancinhas, dela o reino não disse que era o limbo.